Porque afinal é a classe dela, né? Tá, temos Bounds disponíveis, mas não tá aparecendo aqui na nave, peraí Commander... Quem que fez Bound aí? Eu não entrei com o Gotok aqui, faz sentido Eu acho que aqui estamos fazendo isso mais fácil para eles catalogarem nossas pessoas Sem querer os caras combinam a pose A enfermaria tá 4 dias pra terminar de ser feita, então ele daqui a pouco vai acelerar a cura Por enquanto é 28 dias fora, que é coisa pra caralho Mano, cadê os recrutos, velho? Esse daqui Pepsi Squad Sabotar o transmissor, quem que tá aqui? Tá o Doom, a Batato, Pepsi Man e o Whiskyt Vamo lá Vamo lá Importante que a gente voltou vivo, machucado vai acontecer, vai refinar e estamos na guerra Não dá pra ir na guerra sem levar uns tiros, né? Tô, tá, tá Tão... A Aventa tem construído uma transição de Pantá-C4 na área, conectada diretamente à sua rede primária. A nossa informação sugere destruir ela enquanto ainda está conectado, e o serviço é muito desfazerada. Não tem nada que fazer. É um dia maravilhoso. Sem matar drogas. Afirmativo. Vamos ir para cá então. Aaron! Você viu meu creme british? Vamos mentir. Porra, mas aqui tem uma janela. Não vamos poder abrir ela. Passa a gente pular por aqui ó. Ah não, ta beleza, ta beleza. Eu sabia que havia um objeto realmente. Por um momento eu fiquei em choque. A situação começa a ficar tensa e dramática para o nosso lado, amigos. Tenho ela cobrada. Eu tenho minhas ordens. Ok. Será que eu consigo puxar esse cara com 100%? Eu consigo puxar o sectoide com 100%? Ah, é porque só dá para puxar o manóide. Tá, então. Eu confesso que é um jeito muito legal de estartar a briga. Mas eu vou dar uma volta para mim aqui. Vou tentar pegar o sectoide. O engenheiro está lá. Imagina assim, você está lá. Você é engenheiro. Você está lá de boa. É, patrulhinha aqui e tal. Pipipi, papapá. Não estou fazendo nada. Vou andar em uns destroços. A cidade está vazia. Já matou todo mundo mesmo. Do nada. Do nada. Um gancho no peito, velho. E aí logo ele. Doomguy, velho. Ninguém mais, ninguém menos que Doomguy. Deve ser! E o Pepsi. E o Pepsi! Vamos lá, gente. Vai, que tirou errado. Muito bom. Eu tenho a... coisa! Bem feito. Como esperávamos, a separação da rede foi temporariamente desligada. Eu tenho um buraco do meu lado e não tenho como eu virar o corpo para atirar. Eu preciso atirar daqui de cima, não tenho como ele pisar para lá e para a direita para atirar. Não tem problema. Eu tenho um buraco para atirar. Caraca, uma célula para frente só. Olha o que caldo, cara. É incrível. Mas faz parte do meu. Absolutamente. E aí E aí E aí E aí Por isso ainda mega é muito bom resistir a ataques mental Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Mas vocês estão fazendo uma reuniãozinha aí. Fica difícil fazer alguma coisa. Vamos fingir que a história da Hunter está afetando. Vai ficar mais legal na nossa cabeça. Bele tiro, Pepsiman. Vamos pegar o ar. Vamos pegar o ar. 50%? Eu confio. Com isso meu pânico foi removido. Hehehe. Sai da frente que eu estou maluca. Você sabia que isso era bom. Não é suficiente. 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 Você não tem granada né amigo. 56% Pepsiman. Um desafio a altura. Do seu calibre. Atacamento no container. Pepsiman. Quase. Quase, quase. 39%. 39%. Eu poderia flanquear ele cara. Em teoria a gente está com um bônus de ação. Ele estava aparecendo lá. E se eu ficar aqui. E se eu ficar aqui. Ele vai me alcançar no próximo turno. Não que eu acho que ele já não vai. Vamos passar de qualquer jeito. Aqui não tem como o cara escalar e me flanquear né. Ele teria que sair dali onde ele está. E aí com isso. Eu poderia fazer uma ação aqui com a mag. E dar um overwatch nele. Vamos arriscar. Vai lá. Dungai. Mete louco. Very nice. 60%? 100% nessa porra. Como é isso? Sem querer ser um cara meio comprado aí né. Já que é o meu esquadrão né velho. Ficou com Pepsiman. Mas assim. Meu esquadrão está chutando bundas viu. Meu esquadrão está chutando bundas amigos. Só vou dizer isso. Tô meio stun. Resista. 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 Ah fuck. 4 turns ainda velho. Ai me quebra. E aí. Surpresa. Caramba Na moral Tomou o Lee Não é possível As atividades X4 estão ativas, mas os alienígenas ainda estão trabalhando para isolar o transmiteiro. Eliminar qualquer hostilidade restante antes de que eles o cortem. Você põe atrás e você está em seu próprio Regaçaram o time, isso ai, regaçaram Vamos lá, isso é bem impressionante Os operativos estão seguros, o Firebrand está voltando à base Tá, ganhei Maloy, beleza Quem chamou esse zumbi para foto aqui? Já que ele quer tanto sair na foto assim né Nós nunca precisamos permitir que esses dissidenses Enquilçam nossos corpos com medo Sua vitória hoje é uma pequena nota na história Uma pequena caixa na... Calha a boca, Speaker Bom trabalho lá, Commander Os alienígenas devem estar ficando nervosos Tá, para a Mega a gente coloca... De aumentar o crítico, quando a gente dá o Run and Gun Para o meu Sniper Vamos colocar... Fazer de aumentar a mira Para o Whisket Para o Whisket Vamos colocar... O tiro... De estômago Afinal essa galera da Half-Life é de contenção né Por que o zumbi parecia ser o Pepsiman? Por que o zumbi parecia ser o Pepsiman? Do que eu tinha imaginado, dependendo das rumores Mas ainda parece que eles estarão muito confiando em nós Para lidarmos com os seus corpos Do que eu já deixei conseguir na enfermaria né Hum... Não estou nesse caso Só dê a palavra e eu vou começar, Commander Vamos fazer aqui para mim o Machadolas Hunter X Confesso que uma SHIV também é interessante viu Vai sair cara a brincadeira, mas dá para fazer uma SHIV Esse aqui pode servir de cover né Vamos fazer essa SHIV aqui Eu já coloco alguém para acelerar o projeto aí Supplies? Pô tem muita coisa para pegar hein Mas estou fazendo mais de supplies Mas deixa eu pegar o que apareceu primeiro ali Sei que eu vou conseguir pegar porque... As missões não param de pipocar na minha tela aqui Extremely light Pegar um sharpshooter Marilyn Long Eu acho que é a Widowmaker Se eu me lembro bem Não por favor, eu quero parar de beber refrigerante Cara... Se você... Eu falei, você fez um questionamento Se você continuar perguntando por que o Pepsiman se parece com os Losts Ele vai descer uma 3 litrão em você Direto da fonte Direto da fonte Vamos lá Pô eu quero que apareça o Snake Eyes que eu tinha feito O Marauder que é o cara lá do machado do Doom que eu fiz também Da galera pra aparecer ainda que eu fiz também Da galera pra aparecer ainda que eu fiz também Tá bem, é uma boa coisa para a vida Menace 1,5 500 que é confirmada para o VIP Pela menos o Vivek é perto Agora temos que achar os templários urgentes Seraculado consumimento ativo O que é isso? Será que é isso aqui? Será que foi uma dica do jogo? Fala, olha, está aqui Hummm... Kinda sus, kinda sus Vamos ver, vamos ver Tudo bem Ficou O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os templados já estão avistados Qualquer coisa, se der bosta Eles estarão a postos Location confirmada Não manja? Eu não faço ideia Não manja? Tá, vamos Ver por esse cantola Veja, né A ordem está confirmada Moving out Os templados fazem o seu casa Vão ter uns trabalhos aqui, viu Para fazer O que eu saiba, eles são minios do Lord Hex Tipo um exército de vários despreto dele Lord Dragon Interessante A gente tem que ajudar eles, senão vai dar bosta. Pra cima deles, Templários! Puta, errei o tiro. Sextóide é a ameaça principal, é isso aí. Não tem jeito que vocês quiserem parar sem cover, mas enfim. Tá, aqui. Vamos vir até aqui. Vamos explodir esses dois aqui. Nice! Eu revelei... Nossa, eu fiz bosta. Esqueci completamente do cara que tava aqui atrás, mano. Esqueci totalmente do Gunner que tava ali atrás. Achei que tinha acabado esse grupo. Vamos confiar que ele não vai acertar em mim. Eles não são grande coisa, mas são fortes o suficiente pra conquistar o mundo. Braz, o Hunter mata os rangers desse mundo porque eles não dão conta. Entendi. Eu achei a roupa foda, não vou mentir. A roupa é bem foda. Pena que não tem dos outros rangers, né, velho. Isso é muito foda. Tem o da força policial, o da selva, força mística. Quanto mais, melhor, né, velho. É, é. Não, eu fiz bosta. Deixa eu voltar aqui. Eu fiz erros terríveis. Essa bagaça aqui. Eu jurava que tinha acabado o grupo, velho. O cara sumiu também do nada ali, velho. É, pfff. Ok. É, tá, eu tinha medo com esse cara da granada pra cá. O que você quer dizer? O do SPD não é a força, a da polícia? Dessa vez não matou o centro ali, aí é uma bosta. Vai de boa. Então agora a gente aproveita e vem aqui e mata ele. Coké. O cara deu mal show off mesmo, viu?! Pirueta é tudo ainda, velho. Criminal how the Conversation Bane, it's latey. Também doités elétricas. É um coach for a força on fire. Eu não acho que fiquei sem exagerar qualquer cons kamp. É mesmo tempo que lhe tirava baixo na perseguiça, viu? Vamos templários, uhuuu Nunca duvidei, vamos Segura, segura Tem mais, acho que um tiro Só precisa aguentar Não, tem dois Não, tem três, esse dali, o outro trooper E o gunner, que tá escondido Supress Reflecte Toma de volta Brabíssimo Ah, você é um jumento, né, amigo Assistiu o jogo no meio da área, supress, vei Não sei como ele não tomou tiro Nossa, o cara conseguiu tankar ainda Boa, boa Cara, essa galera é muito boa Olha lá, olha lá, olha lá Nossa Tem como não, velho Tem pra ninguém esses caras aqui, velho Galera, se eu for pegar meus itens, vão ficar muito fruto comigo Eu queria muito pegar o item, velho Pior que o item tá lá atrás, né, velho Então mata esse cara aqui primeiro, só pra garantir Tem outro vivo? O item parece valioso Bem, como é isso? Quem que tá vivo? Eu tenho a sua coisa aqui Tem um officer vivo aqui, escondidinho Olha aí Que rato Double time O que eu estou fazendo com isso? Lá vai ele Pimba E pimba de novo O que eu tenho a sua coisa? Daqui não dá pra hackear, tem que estar na frente Ah, não, dá sim Tamanho do meu dedão, velho Pouco Lá vai ele Agora, sei lá, né cara? Eu fico com um leve cagaço. Eu posso lidar com isso. Nós temos o paquete, mas estamos movendo para entregá-lo. Capitão! Parece adiável. Será que eu quero? Eu posso lidar com isso. Eu vou. Para mim esse é um dos mods mais legais, essa grande da resistência poder participar das missões. Porque parece que está todo mundo de férias, né? Que todo mundo está se fudendo. É legal você encontrar essa missão para lutar junto. É legal! Isso é legal. É legal, é legal! Ainda agora, nosso inimigo morre nas sombras, tentando destruir tudo que construímos, para nos retornar a criação da nossa terra. Nossa senhora continua a exceder as expectativas, enquanto trabalhando com o militar, pressa o comando. Mais um uso. Outros suplementos. Marilyn Long. Minha filha, quem é você? Você não tem um trabalho que estava esperando a criação da criação da criação da criação da criação. Widowmaker Overwatch. Qual é que é seu nome, minha filha? Ah não, é Amélie Lacroix, no nome dela. Nome francês. Então realmente veio uma aleatória do nada aqui, sei lá quem é essa porra. O que você pode atirar com o sniper depois de se mexer? Ah, então eu tenho que customizar você, né minha querida? Já que você não é ninguém que eu estava esperando. Quem que você vai ser? A estética do Moonfang é legal, velho. Eu tenho que deixar a cabeça invisível para você não ficar... Agora está até a careca para fora ali, né? Não, peraí, cadê? É... É Red... Fácil. Cadê a calça do Moonfang? Ué? Não tem a calça do Moonfang? Ah, eu acho que ele já colocou o set inteiro, na verdade. Parece que está por baixo da roupa. É, é isso. O braço também já colocou. Bom, acho que não tem ninguém aqui que está no chat que eu esqueci de colocar. Então acho que vai passar em nome mesmo. Vai ser o famoso tapa-buraco do time mesmo. Apesar da tapa-buraco, a gente manda ela. Beleza, deixa ela aí então. Quem quer fazer bound aqui? O Ranger Vermelho do Psycho e o Zoom Mastodon. Qual é o nome do XCOM? Ha, 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 ha. Isso é certo. Outro ganho para nossos garotos e garotos em branco. Miseráveis, um dia em vez. Se você vira um dos nossos amigos, Com certeza que vocês querem agradecer por seu serviço. Então tá. Hum... Cara... Qual esconderão que o Zoom estava? O meu? Não. Eu acho que ele não estava em nenhum, né? Porque para o Psycho, de fato, eu preciso colocar mais alguém. Para fechar seis. Só que o Zoom é outro tipo de Ranger, né? Então eu não queria misturar, velho. Mas ele acabou fazendo o bound com o Gabs aqui, velho. Hum... Bom, mas o Zoom tem granadeiro aqui, né? Então acho que seria uma boa colocar, velho. Vou colocar o Zoom aqui. Aí a gente faz esse bound aí. Vou deixar. Esse cara faz uma missão junto e já se ama, né? Foda, velho. Vixe, meu. Pessoal no Discord é meio morto, viu, Malcom? Infelizmente, cara. Às vezes até as coisas que eu marco... Por exemplo, essa semana eu marquei lá... Que o Warhammer estava de graça, velho. Sei lá. Tive duas respostas. A galera é meio morta lá. Só fica stalkeando lá, sei lá. Que o pessoal faz... É só se acontecer de eu nomear em live mesmo. Ahn... Ahn... Tá... Vou fazer o prata do Space, né? Mas eu não tenho a roupa, acho, do prata do Space. Space... Space... Pink... É, se você pegar o... Ah, eu fiz os Rangers do filme também, viu? Só que eles estão sem nome, mas eu já coloquei na lista lá. Então eles vão aparecer em algum momento, provavelmente, aí pra... Pra recrutar ou pra resgatar. Mas eu já fiz todos os Rangers do filme também. Acho que são cinco, se não me engano. Que coisa a gente faz um... A gente pinta a roupa dele aqui então. E aí eu coloquei a perna errada, pelo visto. Aí eu coloquei a da Slayer. Space... Leg... Strategy... Branco... Último nome... Space... Pra saber de onde que é. Como eu não tenho nome de ninguém, vou deixar sem nickname. Squad do Space... Beleza. Dois Snipers aqui, velho. Tá... Ao chegarmos na região encontremos um caminhão em operação ilegal. Quebrado ao longo de uma estrada de terra batida. O motorista não estava no local. O caminhão está carregado com uma variedade de equipamentos e ainda há de vent roubados. Uma variedade, tem três itens. Alguns dos quais podem ser úteis para nós. Deixa eu pegar os pimentas ali agora. Aparentemente apareceu gente aqui. Oh, finalmente vocês não foram emboscados uma vez. Não tem nada mas sucesso. Porque estava difícil. Dá para localizar os caras aqui agora, hein. Vamos localizar os reaper. Enquanto o reaper não dá. Vamos localizar os templar então. Vou mandar... Deixa eu ver... Hum... Manda um mago. E... Para fazer companhia vamos mandar... A Tracer para ela ganhar level. A estrutura de um depósito de serviço bombardeado por aeronaves é tudo que resta nessa área. Depois de colocar algum esforço na escavação, conseguimos recuperar materiais de dentro da estrutura. Tá. Quem que fez o bombarde aqui? O Ranger preto e o amarelo do Psycle. Ok. Vamos lá. É o Arthur e o Alex. Show de bola! Volta para cá. Of course! Para a縦ira do U.S. do Oeste. Para a縦ira do U.S. do Oeste. Confirmaria concluída, hein? Muito bom. Agora pode ficar doente, gente. Tá, vamos colocar um cientista aqui pra acelerar o tempo de cura. A Robocop é o cientista. Não sei se isso é bom ou ruim pra vocês. Morto ou vivo, você vem comigo, como diria ele. Aqui eu vou fazer um negócio de energia. O dinheiro que a gente pegou aí. Porque a energia já está no máximo. Eu acho que isso foi mais fácil do que a sua última procedura, Dr. Central, Commander. Sim, eu acho que o processo é muito mais desconcerto quando o assunto já expirou. Os resultados, porém, é melhor que você veja por si mesmo. Minha autopsia do Capitão advento confirmou a existência de um implante, similar em design com a unidade que eu extraiço do Comandante. Mas existem diferenças. Que tipo de diferenças? O data que você vê está sendo expulado diretamente do implante do Capitão advento. A sequência aqui é essencialmente você, Commander. Ou pelo menos a informação táctical que eles estavam processando através da sua mente. Como você pode ver, o data é quase idêntico. Eles estavam usando você contra nós. Sim, mas... Os dados de advento indicam signos de descanso. Retirando o Comandante da sua rede, provavelmente causou um grande dano. Rede? Sim, o que nós vemos aqui é uma rede psionista. Estes implantes são capazes de receberem e transmitir informações. Um grande grande de informações. Alguma forma encodada em uma streama de energia psionista. Minha teoria de trabalho. Adventa usou essa rede para aumentar a oportunidade de sua trupe, como se disseminar ordem de seu centro comandante. Observe. Mesmo na condição do subjeto diminuída, o implante continua a ter um efeito. Uma verdadeira avaliação incrível. Ou uma fortaleza. Potencialmente. Mas eu preciso de acesso direto ao seu rede para não conseguir saber com certeza. Estou esperado que isso não seja fácil. Nós precisaríamos de um link ativo. E isso significaria de hacking um oficina vivo. Como eu disse, não é fácil. Mas ainda, é o melhor lead que nós temos. Você chama, Commander. É, sempre comigo que fica o BO, né, velho? Vocês não fazem nada aí. O BO fica pra mim. Aí fica fácil pra vocês. Tá, vamos fazer aqui... Deixa eu ver... Deve ter aparecido as armas laser já? Materiais híbridos. Pode ser, eu tenho bastante alói pra fazer isso aqui, velho. Eu vou começar a nossa pesquisa imediatamente. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá, depois de tudo isso é crescido, deixa eu salvar aqui, é bom, né? O que vem lá? Pegar suprimentos e os templários estão no campo. Perfeito. Tudo que a gente quer, os templários estão no campo. Acho que só falta mandar a Might Morpher. Mas, pô, a Might Morpher vai mandar muita gente, velho. Não tem necessidade de mandar tudo isso aqui, velho. Tem os templários ajudando. Vou mandar uma parte de vocês só, velho. Deixa eu ver quem que eu vou mandar. Vamos mandar... Essa é a minha só meio correria, então a Sniper não precisa. Sinobi é bom. Dois Sinobis eu não preciso, no entanto. Vamos tirar o João. E também... Tô com dois Technical aqui, né? Vamos tirar o Merequim. Dá até pra tirar mais um, acho que pra gente ir com quatro. Quem que eu tiraria? Tira o Shinobi, vai. Pronto. Aí a gente vai com essa galerinha aqui. Tô levando um Magic Kit, leva outro também. É bom. Assim a gente não gasta tanto tempo pra infiltrar e consegue mandar os caras em duas mudanças diferentes. Hunter X, complete. Esse machado de arremesso, ricamente ornamentados e aperfeiçoados ao máximo, são compactos o suficiente para que nossos soldados usem a distância. Essas armas são únicas e não podem ser duplicadas ou substituídas. Tá bom. Mapa Grande, Oswaldo Ramírez, Tarek Yung, quem mais? Ivan Garcia. Vou falar sobre quem que é o Ivan Garcia, mas vamos lá. Tem quanto tempo é... Nossa, 10 horas não dá pra salvá-la. 10 horas é muito tempo, é pouquíssimo tempo pra infiltrar. Tem nem como. Tá, você amiguinho, vem pra cá. Acelerar o projeto da Chiv. Tá, aí vamos cavar aqui agora. Ah, eu não coloquei kit pra você? Ixi, desculpa aí. Tá, temos energia de novo. Tá, aqui embaixo. É, na real, espera. Deixa um robôzinho aqui pra dar mais energia. Ele vai aumentar em 5. É, agora ele precisa de 150 pra conseguir qualquer coisa. Um dia. Protégio Liberation, mas pô, um dia não dá, né, velho. Nossa, mas a recompensa é muito boa, velho. Na moral. Aumentar mais um contato à resistência sem construção, velho. Tá, a resistência colocou detectores de movimento de baixo alcance na área para passar pela complicação do seu esquadrão. Os soldados serão capazes de detectar o inimigo que estão fora da linha de visão. Cara, a manhã de neutralizar o alvo é aquela que tem que matar um VIP que normalmente tá protegido. Se a gente tiver que matar um VIP com essa infiltração, eu teria que mandar um cara, pelo menos. Só um cara que ia dar pra mandar, pra infiltrar. Bem... O problema é que esse um cara sozinho ia ter que ser foda, velho, pra fazer isso sozinho. E eu acho que eu conheço a pessoa perfeita pra isso. Pô, só com você demora dois dias pra filtrar, cara. Hum... Aí me quebra, né? Com 100% eu conseguiria... Mano, eu tô muito feliz de tentar, vou mentir não. Eu acho que dá, cara. Na verdade, só a lâmina é uma dessa aqui, né, cara do Doom? Uma Sweet Jack. Mas se eu não usar a outra, você vai conseguir usar suas skills. Será que eu devo, gente? O que vocês acham? Será que eu devo mandar a play aqui, velho? Vai ser divertido o suicídio? Eu também acho. Ai, ai, ai. Cara, vai ser complicado. Normalmente não, cara. Eu tô com medo, velho. É frequente o Loa também, né? Então, é porque a missão... Ela não tá falando se eu tenho que matar um Dark VIP. Porque aquela lá, né? Você pode trazer o cara Vio pra ganhar mais intel. Ou matar ele e ir embora. Eu tenho essas duas opções. Pra matar ele, a gente tem que chegar perto. O Minion pode jogar um gancho dele. A gente tem que fazer tudo isso stealth, viu? Que vai se tornar muito difícil. Mas, cara... Não tem que tá. Qualquer coisa a gente loada. Tá de boa. Confia. Pelou entretenimento. Vou ter que dar um boost, né? Se não, fodeu. O que que deu aqui? 100% Mighty Morphin. Robada. Não, não é um homem, né? É o Doom Guy. E aí, Mago, boa noite. E aí, Mago, boa noite. Qual que é a nossa missão aqui mesmo que eu esqueci? Ah, tá, deixa eu pegar as caixas. Vamo lá, vamo lá. A gente vai sair dessa área. E nós temos uma oportunidade aqui de tomar alguns por nós mesmos. Locate e marque as caixas com transponder. E o Firebrand vai lidar com o resto. Boa capa. Deixa no target. Comer o ar. Deixa no target. Ok. Sim, tem Templar, eu lembro. A gente revelou alguma coisa. Estou indo para aquele lugar. Orders confirmados. Forças hostiles encontradas. Ai drone isolado, odeio o que eu quero. A chance de dar bosta é grande. O layout também é parecido com aquele outro que a gente veio, o mapa. Vamos lá. Tem um grupo de hostiles aqui. Que isso, vai para longe, amiguinho. Estou indo para lá agora. Estou com medo de ir para lá e ativar as coordenadas. E se a gente puder evitar, eu gostaria. Apenas o que eu quero. Apenas o que eu quero. Afirmativo. Cover agora. Scanamento. Rapaz, os caras foram para longe, viu? Espera aí, gente, porteiro. Se a gente foi para longe, olha aí. Vou passar agora, assim, para lá. Vamos lá, vamos lá. Vai lá, vamos lá. Vou passar agora. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode startar com uma granada, dar um overwatch com o Ifrit que está longe Você está no cover dos dois lados aí também, né? Dar um overwatch também Vamos startar com uma granada sem destruir os suprimentos, que é o que a gente veio buscar, afinal de contas Perfeito, agora é só acertar um dos tiros que eu dei overwatch O que é que você tem em frente? O que você tem em frente... Parece que tem que tentar evitar isso Uma circulação do Ciclo Atenção! Atenção agora! Atenção falha de conectar! Deixar o fogo nessa chave! Eu posso lidar com isso. Estamos pegando um sinal forte do transponder. FIREBRAND está enroute para fazer o empenho. Errou 80%! Não tem problema. Ele acalhou a flake! Fique em cima! Fique em cima! Fique em cima! Fique em cima! O que você vai fazer nessa porra? É que ela infelizmente não vai alcançar Tem duas aqui pra direita Vem pra cá Lá vem a nave gigante pra pegar um pacotinho AdPent que apelisse na primeira coragem Tão queve a segurança Temos que dirigir rápido quando quer ter os outros O Firebrand está no colo para a recuperação Diga de marcar os coragens, Minas 1-5 Lá levam o cover embora Vamos lá! Tem uma aqui para trás também. Arrisquei foda-se porque aqui tem Templar, então eu vou ser o mais voldado para pegar a caixa. E é isso. Manda dois para cada lado. Manda dois para cada lado. Aí me quebra. Eu ia pegar a caixa, mas já que... Apareceu essa oportunidade aqui. Não tem problema. Vê aquele? Opa! Obrigado por mostrar para mim onde eles estão, amigo. Você é um amigo, amigo. Tomou. Acho que minha cara estava em cima, mas ele tomou uma espadada do cara. Me ajuda a marcar as caixas aí, Templar. Não tem problema. Agora a gente pode vir até... Mais caixa para cá? Acho que não, né? Ir para cá. Ir para cá. Desenvolvimento. Opa! Especialmente! Um... Desenvolvimento! Especialmente! Desenvolvimento! Especialmente! 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 Estou meio culpado marcando as caixas aqui, velho. Boa trabalho. O local de advento está abaixo e o nosso transponder está ativo. Firebrand vai lidar com o empolgamento. O que é que tem? Ainda tem bastante coisa marcar. Ainda tem bastante coisa marcar. Ainda tem bastante coisa marcar. Se eles não ajudassem a marcar, eles iriam ser muito mais rápido. Abaixa ai, malandro. O pior tiro já foi. Que era o tiro do Gunner. O tiro do Gunner machuca uma carada. Ainda tem bastante coisa marcar. 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 Ele está em cima e já marca a caixa para mim. Os caras não fazem uma também. Boa. Boa. Para cá não tem mais nada. Então marca essa daqui. Pega essa daqui. Tem mais gente aqui em cima? Aparentemente não. Aqui eu venho. Cara, acho que a gente marcou todas. Pega isso. Eu tenho o package. Aqui. Inimigo não tem mais também. Sumiu. Apareceu. Parkour na janela foi e voltou. A última que está lá em cima já está marcada. Então vamos chamar o IVEC. Para a gente vazar daqui. Para a gente vazar daqui. Para a gente vazar daqui. Aqui é o Firebrand. O IVEC é confirmado. Estou fechado. 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 Esta é a Firebrand. É hora de ir. Copia sólida. Todos os operativos estão seguros. A Firebrand está preparada. Flawless. Victory. Ainda ganhamos 84 suplementos nesta aqui. Vocês escutam o sussurro vindo das sombras. Um homem magro aparece, segurando as suas mãos para cima, enquanto você se move para atirar. Eles nos dispensaram. Ele sussurra, não precisa mais de nós. Nós queremos viver. Ele te dá 84 suplementos e volta para as sombras. Mas os Thin Man viraram as Viper. Eles não dispensaram vocês não, amiguinhos. O cara que fez esse teste do mod, claramente, não jogou o jogo. Porque as Viper são os homens magro. Não foram dispensados. Só mudou a tática. Tá. E dois pontos de habilidade. Mas não vou reclamar, né? O cara me deu dinheiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para os oficiales de Advent, recentes ataques por elementos dissidentes operando fora dos centros de cidadãos têm feito pouco para diminuir o progresso de Advent's continuo desenvolvimento ou programas de outreach. Voluntary emigração de cidadãos emigração estão, aparentemente, no seu nível mais alto em recentes anos. Bem feito, comandante. É sempre bom para a morale quando a gente atingirá-la. Esse aqui de aumentar o dano da arma. Deixa eu colocar o medkit no Ifrit antes que eu esqueça de novo. Cadê, cadê, cadê o Ifrit... Médicos sem medkit não dá, né? E aqui temos algum bound, o Thanatos e o Nataline. Simplesmente dois Rangers pica do Morphe e se juntando aí, né? Onde o Advent, há algo que nunca pudemos nos preparar. Mesmo com melhor equipamento. Entre a propaganda, as notificações... Vou ser sincero com você. Você falou um monte de coisa aí, eu não entendi nada que você falou e nem fui ler. Tava muito ocupado tirando fotinho. Essa foto tá sensacional. Parece o tipo de pose que o Rafael tiraria uma foto. Morphing e Morphing. Tá, vamos salvar de novo aqui. A missão de um homem só continua. Eu vou infiltrar o máximo que der, né? Porque ainda não acabou o tempo, então aproveita. Agora acabou o tempo. Vamos lá, velho. Um Dungai contra 10 a 12 inimigos com vantagem da gente conseguir saber onde os inimigos estão, mesmo estando fora da nossa visão. Não sei como é que isso aqui funciona exatamente, mas espero que seja bom, vamos ver. Uff, medo, amigos. Será que Dungai estará forte o suficiente para isso? Tudo que a gente precisa de um gancho bem dado, velho. Gancho bem dado e a gente mata o cara. Gancho bem dado e a gente mata o gancho bem dado e a gente mata o gancho bem dado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Subestimas Dungai, Ifrit? Vamos primeiro analisar a nossa rota. Nosso VIP está no laboratório lá dentro. Beleza. A primeira ação dele vai ser revelada, fica vendo. A primeira ação dele vai ser revelada, fica vendo. A primeira ação dele vai ser revelada, fica vendo. A primeira ação dele vai ser revelada. Eu vou mover. Ai, eu preciso de salvar a puta, velho. Calma ai. Calma ai, calma ai, calma ai, calma ai. Calma ai, calma ai, calma ai, calma ai, calma calma, calma, vou salvar, gente. Tá, ir pela direita esquece, tem dois drones ali, não dá velho. Não dá, velho. E pela direita, sem condições O que tem aqui? É um civil? Esse civil escolhe sempre o melhor lugar pra ficar Cara, eu acho perigoso Hummm Ainda bem que eu não usei o gancho lá, né? Eu realmente tava pensando se eu tava o gancho ali Hummm Peraí, acho que agora dá pra subir ali, velho E rápido, e rápido, e rápido, e rápido Gancho Por que é que aqui eu sou revelado? Pra soltar aqui Tem um civil ali, né? Revelado O que que tem aqui, velho? Puta, eu tenho um drone aqui, cara Mas a porta tá fechada, então ele não consegue ver aqui Mas se eu passar aqui, ele vê Eu vou ir Eu vou ir Me tira daqui, me tira daqui Me tira daqui Não, não veio pra cá, não Ah, caralho Filho da puta, filho da puta Nossa, ele não me viu, velho Ele não me viu Tem outro drone vindo, meu Deus Quem tá fazendo barulho são vocês, não sou eu não, velho Vou ter que esperar o gancho, velho Vou ter que esperar o gancho Se eu sair daqui, eu vou ser revelado Meu Deus, estou tenso, amigos Mas os caras não param de ir pra cima, velho Oi, meu chapa Agora a play começou, viu Claramente não era o que eu planejava, mas tudo bem Não acaba o meu turno isso aqui, pelo que tá falando Cara, eu vou fazer outro save aqui Peraí Doomguy Porque com essa música, gente Com essa música Tocando de fundo Do Doom Eternal E o Doom estar em campo sozinho Não dá pra isso Rip and tear until it's done Dá pra resistir, velho Ah, tá bom Você me acercava aqui, viu Ué, não flanqueiei ele daqui? Eu até poderia vazar Mas aí, né Vai esfriar, gente Mano, como que você não matou? Você tá brincando, velho Nossa, você só pode tá brincando comigo Pode dar 4 de dano e você não matou o cara Que sala mais verde estranha, velho Olha esse interior, maluco Nossa, cara Como que eu vou descer aqui, velho Mano, e velho que tá tão perto, velho Esse cara vai ficar campeirando ali, velho Aí me quebra Vou ter que achar um outro ponto pra acertar o cara, velho Ok, velho Acabei de essa porta aqui, ó Um e-amigas Possível E aí Eu vou morrer. Você mexe aí o seu escuro, não? Eu não vim aqui fazer sobreviventes. Se você veio, o problema é seu. Não pegou? Mentirou. Caralho, eu bati no cartelé guiado. Como que o cara não morreu com um desse? Me quebrou. Me quebrou. O cara de terno resistiu a um corte. Me quebrou 100%. O mais difícil eu fiz. Aqui meou, aqui meou. Meou 100%. Meou 100%. Meou 100% aqui da nossa vida agora. Porra, mas ia ser muito bonito. Eu puxei o cara ali, acertou. Mas empatei o mesmo que o cara tancou. Porra, fiquei muito triste agora. Ia ser tão bonito. Era puxar a Vlau e sair correndo. O que é o cara? A Haja da 5 de cima a gente tem visão para acertar ele. Aqui disso a gente tem velho Amigos Espera ai Eu tive uma ideia Deve ter a gente no telhado aqui Eles estão indo Descobrir Foda que eles se mexam quando a gente chega aqui Para bater nele Na parte estão saindo E agora Atenção! O inimigo está morto! Ah, se eu não se mexer, eu vou puxar um barulho daqui, velho. Como que esse cara tá vivo ainda? Como que esse cara tá vivo ainda, velho? Nossa senhora, velho. Ah, mano, o jogo não quer deixar fazer cenas bonitas, gente. Pô, olha a cena que eu fiz aqui agora, velho. Pô, a minha cena foi linda, velho. Ah, cara, tô bem triste, velho. Pô, eu fiz melhor que a anterior agora. Estou bem triste, amigos. Não, mas ele veio, ele veio. Você não viu que ele correu? Pois. Aqui foi quando eu joguei a flecha, né? O bagulho é que eu vou ter que descer lá mesmo e bater em todo mundo, velho. O bagulho é que eu vou ter que descer aqui. Aqui foi isso. Tchau. 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 A outra coisa que eu posso fazer é fazer com que eles venham até mim, porque se eu passar aqui, por exemplo, eu quero vir pra cá, falar, ó, eu estou aqui em cima, aí eles vão saber, ó, ele está ali em cima, hein, gente, vamos lá. Então, eles vão ter que vir até aqui bater em mim. E, óbvio, que eles vão tentar subir aqui. É semi-competente, velho. Mas penso que você for acertar um tiro, pelo menos, é. Eu estou a fim de tomar um Mind Control, então eu vou jogar uma flecha. Eu estou a fim de atingir. Meu posição está a atingir. Eu estou a fim de atingir. Agora eu vou tomar um Panic ou Mind Control aí, os dois. Desorientado. É ruim, mas podia ser pior. Não! 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 Ah, achei que seus joguinhos vão funcionar contra mim? Isso é que pode... Isso, venha até mim, venha, venha! Chegue mais perto. Para que eu possa te abraçar como você merece. Ah, Dungai, Dungai... Só você poderia realizar o tamanho feito nessa missão. É, vamos dar o outro save aqui, velho. Dungai. Mano, está encaminhado, velho. É só... Tenta pegar o cara vivo, será? Está riscado, né, velho? Eu precisava chegar perto dele nesse turno para trazer ele vivo. Cara, o cara vem de pouso, velho. Você fez um andar bastante para vir até que eu vou tocar de você, hein, rapaz? E, pelo visto, eu já vou ter que vazar, então... Vamos acelerar essa bagaça aí, velho. Cara, levar ele carregado... Puta, o Ivek está longe, velho. Não, não vai rolar. Eu até ia ter que trazer ele vivo. Mas, realmente, não ia dar. Status confirmado, target ilimitado. Dá licença, viu? Tardos, voo, voo. Eles nem sabem o que aconteceu. A gente abre a porta agora. Caralho, caralho, cientista, cadê você? O cientista! Chegar lá, o cara está morto, velho. Esse cara, meu, ninguém viu o maluco entrar, velho. Pô, velho. Foi foda, foi foda, foi foda. Foi foda e quem duvidou... Quem duvidou de Dungai... Pagou com a língua. Foi muito foda, velho. Tem quem a gente ganhou aqui? Uma Laser Sight. Ok. Mais quem a gente ganhou? Dois pontos de habilidade. Os que viram estão mortos, exatamente. Ah, então, exatamente. Eu fiz isso justamente pela questão narrativa. Ficou muito foda, velho. Aí, ó. Tá. Eu sei que foi muito foda, mas, pô, eu não imaginei que o posto iria encaixar tão bem com a situação, velho. Engole essa, otário. Sensacional, velho. É, não tinha como ser melhor essa foto, velho. Não tinha como ser melhor que essa, velho. Ah, caralho, velho. Muito bom. E, apesar da destruição que deixou no seu assento, a XCOM não tenta deixar o caminho do mundo antigo. Muito bom. Eles vão continuar, seus pecados e reclusos crimes até que o mundo todo abençoe a eles. Nós estamos agradecidos aos Cidadãos por seu apoio. No mínimo, eu já sou Tenente, né? No mínimo, assim, já estou no máximo. A F 반�ida da equipe do Ankhleti A Cidadão da cidadã de nossos cidadãos vai arrepender meus pecados com os pecados. Próximo ataque contra você durante o turno do inimigo irá errar. Acho que esse aqui é interessante.